O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Boa noite. Trazendo mais informações sobre a greve dos ônibus de Natal RN. Sintro levanta a bandeira branca e suspende greve em Natal. Na noite de hoje, 25, o Sindicato dos Rodoviários, Sintro, suspendeu a greve que estava sendo realizada na capital. O sindicato afirma que levantou uma bandeira branca em sinal de trégua, os sindicalistas irão negociar com os empresários para chegar em uma melhor solução. A decisão foi tomada a partir do pedido do promotor do trabalho Cláudio Gabriel, eles estão em estado de greve, o que significa que se nada for resolvido nas próximas audiências o movimento pode voltar. Por fim, a frota voltará com o sistema da pandemia, de segunda a segunda das 5h às 20h. Tenha uma boa noite a todos vocês inscritos aqui do canal. Segunda-feira vai ter o Jornal do Transporte aqui no canal Ônibus de Natal RN. Jornal do Transporte aqui no canal.